Se você curte anime e o São Paulo Futebol Clube, eu tenho certeza que você vai curtir essa história. Já segue o meu perfil para mais. Em toda a história tricolor, apenas um jogador japonês vestiu a camisa do São Paulo. E o nome dele é Musashi Mizushima. Mizushima foi fundamental para o autor do anime Capitão Tsubasa, Yoyi Takahashi, se inspirar e criar o mangá. Uma curiosidade sobre essa contratação é que ela só aconteceu por meio da indicação do Pelé, sim, o rei. O desenho conta a história completa de Oliver Tsubasa, craque japonês que sonha vencer a Copa do Mundo com a camisa da seleção japonesa. No desenho, o jogador chega a vestir um manto tricolor, assim como o Musashi na vida real. Mas diferente do jogador que não atuou em nenhuma partida oficial pelo São Paulo, Oliver vence a final do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Eu não quero zicar o Flamengo, mas será que isso vai acontecer de novo no dia 24? Comenta aqui o que você acha e manda esse vídeo para algum amigo que amava assistir o anime assim como você. Eu não quero zicar o Flamengo, mas será que isso vai acontecer de novo.